A apresentadora Fernanda Gentil do programa Se Joga, da TV Globo, diz ter ficado assustada com a repercussão da entrevista que ela deu à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Vamos para a polêmica, Paulinha, o que aconteceu? Nossa, é bastante polêmico até, recomendo que você leia lá a entrevista completa e a gente também vai falar dessa surpresa da Fernanda e do que ela escreveu nas redes sociais dela, que também é o maior textão. Então aqui eu tive que separar algumas partes, porque senão, querida, a gente não sai dessa conversa nunca mais. A parte da entrevista que mais polemizou foi quando a Fernanda foi falar de homofobia e racismo. Então ela disse o seguinte, ó, respeito quem acha um crime ter o beijo gay, agora não vai bater em quem beija, entendeu? Aí eles colocaram assim entre chaves, que quer dizer pra subentender, né? Respeito quem infelizmente é racista, agora vai discriminar, bater, matar porque é de outra cor? Aí não. Acho uma perda de tempo você julgar alguém pela cor da pele, isso te consome, você poderia voltar esse ódio, essa energia pra uma coisa tão boa. Vai ajudar alguém, vai criar uma criança, ensinar alguma coisa a alguém, sei lá. Bom, a maioria das pessoas na internet caiu de pau em cima da Fernanda Gentili, teve outras pessoas que defenderam, algumas que contemporizaram aí o que ela falou. Do pessoal que ficou contra, é basicamente aqui o que escreveu o Yuri K, o arroba sinéfilo, o underline K no Twitter, ele disse assim, ó. Gente, alguém avisa pra Fernanda que respeitar homofóbico e racista é legitimar a matança de negros e gays aqui no Brasil? Então, no sentido de como que você vai respeitar um racista e um homofóbico? Não dá, na opinião de muita gente na internet. O Ricardo Feltrin, ele já contemporizou, ele falou assim, ó, Fernanda Gentil é uma pessoa com um coração tão grande que disse respeitar até racistas e homofóbicos. Isso é um erro que só uma pessoa boa cometeria. Parem esse linchamento vergonhoso. Aí tinha ali, na própria chamada da matéria, uma outra frase da Fernanda, um parágrafo ali em que ela dizia, não vou vestir meu filho de rosa só pra mostrar que sou modernosa. Então aí também algumas pessoas comentaram a respeito. E um, peguei aqui um comentário da internet pra vocês sentirem o que algumas pessoas pensaram, ó. Não, é, um global, eu disse um global agindo de forma sensata em vez de partir para a lacração. Eu ouvi um amém. Então muita gente achou coerente o que ela falou, achou que tinha a ver, que ela saiu dessa história, que muita gente acusa o pessoal lá, como o Caio fala do projaxtão, né, de sempre querer lacrar e tal. Achou que tem que respeitar racista e homofóbico. Calma, ainda tem, calma. Segura o Fefito. Segura. O que mais, o que mais? Ainda teve a parte onde ela falou especificamente do Bolsonaro e aí teve massas aí, ó. Se isso é o discurso de alguém, não sei se eu votei nele ou não, mas é o meu discurso. Antes de conhecer Bolsonaro ou de ele falar qualquer coisa, eu estou pelo partido do Brasil. E aí todo mundo começou a levantar de novo uma discussão de 2018, que ela tinha ido no post do Luciano Huck e era um post onde ele dizia que não votaria mais no PT. E aí ela teria curtido e aí as pessoas, bom, então você vota no Bolsonaro, não vota, enfim. Ela deu um jeito de não responder novamente, mas começaram a especular isso de novo também nas redes sociais, se ela teria votado ou não no Bolsonaro. Bom, isso virou uma discussão, uma conversa muito grande na internet e a Fernanda, que é muito ativa, percebeu. E aí ela achou por bem mandar um textão nas redes sociais dela para tentar conversar a respeito do que estava sendo dito. Então ela falou assim, ó. Aí ainda agora li que eu falei, entre aspas, sobre respeito à homofobia e ao racismo. No mínimo, me confundiu muito e me deixou assustada, mas vi que assustou muita gente também. Então me aliviou, sinal de que concordamos sobre coisas importantes e discordamos de outras fundamentais. Nós pensamos. E aí ela explica no texto dela que ela teve uma longa conversa de duas horas com jornalista e que aí, no resumo dessas ideias, no recorte do que foi feito, ficou parecendo, ela descreve que ela era dona de uma ideologia absurda. Então ela culpou assim um pouco a edição da entrevista. E aí, a respeito do que mais polemizou, que foi essa questão do respeito racista, respeito homofóbico, ela marcou uma live na noite de hoje, porque ela falou que queria conversar com as pessoas olho no olho para falar sobre isso. Vamos lá, e aí? Você tem que falar, não se joga, né? Porque aí talvez a audiência aumente. Podia ser uma boa estratégia, Vini. E aí, Fefito, você está só olhando de suas lives. Não é todo programa que tem um bom palteiro. E aí, Fefito, vai, solta. Eu tenho preguiça dessa história, na verdade. Ontem eu vi as histórias estourando, fiquei e disse, pai, não quero nem me ater muito a ela, porque é uma discussão que todo mundo já tem há tanto tempo, sabe? Eu concordo com o Vini. O programa dela está precisando de audiência nesse sentido, ela podia levar o assunto para lá. Colocar naquela nuvem de palavras do que foi mais repercutido. Quero saber se na nuvem de palavras vai estar escrito Fernanda Gentil, para ela poder falar sobre o assunto. A impressão que me deu é que essa era uma entrevista em que ela tentava agradar gregos e troianos muito com base em audiência. Porque, não desagradando a determinados grupos, ela potencializa a chance dessas pessoas gostarem dela e irem assistir o programa dela. Que, sim, a audiência tem melhorado nos últimos tempos, mas, assim, começou Claudio e Kant e volta e meia ainda perde-se para a Record. E isso não diz nada sobre o profissionalismo dela. Ela é um excelente profissional, excelente apresentadora. Isso não é uma crítica, é só um fato. Quanto ao que ela falou, ai, primeiro que eu acho que ela... Eu acho tão desnecessário quando alguns famosos vêm a público, ou algumas pessoas vêm a público para, de novo, reforçar estereótipos em volta da cor rosa, da cor azul. As crianças não ligam para que cor elas estão vestindo, na verdade. Quem liga são esses adultos que parecem precisar de terapia o tempo todo. Todas as cores são de todas as crianças. As crianças não colocam gênero nesse tipo de coisa. Os adultos impõem. Eu acho muito esquisito que ela ache que vai ser encarada como alguém modernosa por permitir que o filho vista a rosa. Perfeito. Teve outros trechos ali também que muita gente encarou como se ela não quisesse ser uma ativista da causa LGBT. E aí ela falou também na resposta que, para ela, enfim, o que ela faz ou deixa de fazer, no sentido de causa, é o que ela... Enfim, o que ela falou assim, o importante é não baixar a bandeira. Baixar a bandeira para ela seria, por exemplo, esconder o relacionamento que ela vive. Uma coisa que ela enfrentou publicamente. Ela já é uma bandeira em si. Publicamente. O que você acha? Você acha que ela se furta do diálogo e de bater nessa questão de, entendeu, direitos LGBT? Quando ela fala assim, respeito homofóbicos. Entendo quem ache que um beijo gay é crime, sabe? E acrescentando a pergunta da Paulinha para você, Fifi, eu não tenho um patrulhamento aí de como você deve se comportar aí? Você não vê também uma exigência de que a pessoa... Porque a relação do Rosa, por exemplo, é uma grande bobagem gerada pelaquela frase da Damares lá atrás. Que é aquela brincadeira, enfim, dela numa situação ali que caiu mal e gerou essa discussão. Mas os outros temas que ela traz ali na fala dela, não são uma opinião dela e a gente tem que ouvir. Podemos até criticar e concordar ou não, mas vamos lá. É a opinião dela, em última instância. Eu quero crer que, de fato, ela falou além do que ela falou. Ela não precisa ir para a rua, ela não precisa ficar fazendo textão. Aliás, ela milita só por existir. Ela ser uma mulher lésbica, abertamente lésbica na televisão, já é em si uma bandeira. Aliás, muito orgulhosa. Quem não lembra dela brincando com a bolsa que era um sapato grande e no Mais Você, uns anos atrás. É uma brincadeira claramente com a palavra sapatão. Então, assim, ela tem humor, ela fala sobre o assunto e tudo mais. Nesse caso, me permita discordar, Fernanda, eu não acho que a gente tem que ter respeito por homofóbico e racista, não. A gente tem que educar essas pessoas. E, nesse caso, não é uma questão de opinião uníssona, não. É uma questão de direitos humanos e é uma questão de sobrevivência. A gente não sofre homofobia só quando a gente apanha. Aliás, num paralelo que não tem nada a ver com homofobia e racismo, por exemplo, a gente teve o caso do MC Gui na semana passada, que não precisou dizer uma palavra ou bater na garota para que a garota sofresse bullying e se sentisse humilhada. As pessoas que sofrem homofobia e racismo não precisam apanhar ou ser xingados para sofrer homofobia e racismo. Às vezes, eles são barrados no elevador de serviço. Às vezes, eles são barrados na entrada de um restaurante. Às vezes, eles ganham um olhar ou perdem um emprego por causa de sua orientação sexual. Então, não. Racista e homofóbico não é aquela pessoa que só bate. Eu acho que eles já partem de um princípio muito errado. E, segundo, desculpa, antes de pensar que essas pessoas merecem respeito, Fernanda, vamos pedir para essas pessoas respeitarem quem morre e quem perde emprego e quem é barrado por ser quem é. Concordo com você, mas ela não estaria usando uma estratégia de educar com, para usar o termo que você colocou? O que você acha, Caio? Como é que se educa alguém que... Educar sem bater de frente. Ela fala de se aproximar. Ela fala bastante sobre isso. Educar sem o confronto. Quer dizer, eu vou ser contra o que você pensa, embora você esteja dizendo uma canalice ou uma grande asneira ou uma frase execrável, mas eu vou reservar o direito que você tem de ser esse escroto que você está sendo. Para acabar o meu testão, eu só digo assim, homofobia e racismo são crime nesse país, então a gente não tem que tolerar o que é crime nesse caso. O que eu acho é que o diálogo é sempre muito bem-vindo e eu acho mesmo que a gente tem que educar as pessoas a serem menos homofóbicas, menos racistas. Não é preciso não ser racista, é preciso ser antirracista nesse caso. Só que a gente não tem que dar respeito a quem está praticando crime nesse caso. A gente tem que dar educação e punição dependendo da coisa. Se a gente dá respeito, a gente está dando autorização para essas pessoas continuarem praticando esses atos. Tem aí o ponto. Você acha que ela poderia se lançar, lançar a mão dessa situação toda, gerando essa polêmica, visando uma audiência e ficar bem com os dois lados, com os dois polos para a audiência do programa que ela está apresentando, Caio? Olha, como um cara que é muito entusiasta dos direitos humanos, eu acho lamentável que a bolha progressista tenha dado a pior interpretação possível ao que a Fernanda Gentil fez, até porque ela estava justamente, como você bem intuiu, numa tentativa louvável de construir pontes. Ela em nenhum momento respeitou o racismo ou a homofobia. O que ela respeitou foram pensamentos equivocados, não atos equivocados. O direito, ele não pune a ideia. A maioria dos nossos ouvintes já deve ter tido pensamentos maldosos em relação a outra pessoa. O direito não pune isso. O direito pune a conduta a partir desses pensamentos. É muito importante. Olha o que ela diz na polêmica. A gente não pode querer que todo mundo pense igual. Se queremos tolerância, temos que tolerar. Depois ela volta. Respeito quem acha um crime e ter o beijo gay. Quem acha. Pensamento. Agora, não vai bater em quem beija, entendeu? O ato, o fato, certo? Respeito quem, infelizmente, é racista. Agora, vai discriminar, bater, matar porque é de outra cor? Aí não. Ou seja, ela está falando... É uma postura muito madura da Fernanda, certo? Isso tanto do ponto de vista democrático, quanto do ponto de vista jurídico. E teve o comentário lapidar do nosso companheiro Adriles Jorge falando sobre isso. Ele disse o seguinte. Fernanda Gentil levou cacetada por diferenciar percepção da ação. No Brasil, querem criminalizar até convicção e pensamento. Liberdade de expressão é, inclusive, liberdade de poder pensar errado. Não se respeita o direito de um canalha de ser canalha. Respeita-se o direito dele poder pensar de forma canalha. Como não se respeita um idiota que vê preconceito em tudo? Respeita-se o direito dele pensar de forma cega. Um idiota criminoso, portanto, que pratica um crime, deve ser punido. Um idiota cuja idiotice pode se transformar em um crime, deve ser advertido. E um idiota que vê crime em tudo, deve ser zombado. Então, é o seguinte. A Fernanda não falou nada demais, pelo contrário. Ela tentou construir pontes com a sua entrevista, demonstrando nada menos do que a tolerância que prega. Para quê? Para não viver em paralaxe cognitiva, para não viver em dissonância cognitiva. Então, assim, você está sendo muito aplaudida fora da bolha, viu, Fernanda? Pode ficar tranquila. E eu acho que essa história dela querer conversar pessoalmente e dela falar da edição da matéria também é outro ponto. É verdade. Às vezes ela já falou que não existe. Duas horas de conversa. Para tirar qualquer mal entendido que já está rolando. Ela já falou que não existe defender a homofobia e não existe mesmo, Fernanda. Eu vou assistir essa live mais tarde para ver. Só uma correção muito rápida, até por causa da mãe do Jorge Fernando, o velório dele vai acontecer amanhã, não hoje. Então, amanhã das 8h às 10h aberto ao público e depois o funeral aberto a familiares. Boa.